E fala galera do YouTube do Pau Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje gangue, estou aqui novamente no nosso GTA 5 Online, mais uma corridinha aqui pra gente se aquecer nesse frio em todo o Brasilzão né rapaziada, meu amigo que frio, mas gente vamos nessa, hoje a gente vai fazer uma captura, já faz um tempinho aí que eu não trago mais capturas aqui no canal pra vocês, e hoje pessoal vai ser uma captura de uma mega rampa de metal, eu tinha feito esses dias aí a mega rampa de ferro, que o nome da mega rampa era a mega rampa elétrica, e meu, valeu a todo mundo que explodiu o laicão, tamo junto demais gangue, e gente, vai ser uma captura com carro policial também, Ué papai, pega o carro logo mano, pega o carro logo mano, tá passando mal fi, todo mundo já vai passando a mega rampa e a gente não vai conseguir fazer o jumpzinho, o jumpzinho perigoso, calma, calma rapaziada, calma, nossa tem policiais aqui gente, meu amigo tem policial aqui, meu Deus, o policial tá junto comigo no carro, e gente, olha que negócio fantástico, Caraca, olha isso daqui mano, uma mega rampa de metal, beleza, vamos resetar aqui que já deu ruim, eu acabei batendo nos destroços de outro carro policial, e aí deu ruim, e olha só que massa, tem uma base, tem uma base aqui ó, pra cada pessoa, a base verde é de um time, e a base amarela que é de outro, eu não me lembro qual base que eu tava antes, mas enfim gangue, vamos nessa, eu quero ver vocês aí explodindo o laicão, ainda mais hoje, que é uma corrida aí bem diferenciada, meu, olha que fantástico, mega rampa de, é um, de ferro né pessoal, é um, é um latão, um ferro aqui muito top, meu Deus do céu, 3, 2, 1 e, tem que ser profissa, Nossa, no alvo, no alvo, certinho, 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 vamos só, entregar o carrinho né galera, vamos entregar o carrinho, meu irmãozinho, como que faz pra entregar o carrinho aqui, aí ó, deu certo, deu certo rapaziada ó, lipão, bigodão, entregou um carro policial, olha que massa, Nossa, nossa gente, agora vamos, vamos pegar aqui ó, e colocar esse, esse gás aqui no chão, pra gente, poder voltar né, eita lelê, pra gente volta, aí, boa, vamos voltar, que massa hein gente, que legal, é, as últimas capturas que eu trouxe no canal, Se eu não me engano, foi aquelas capturas que a gente fez com, com latinha né mano, tipo, tinha a pirâmide de latinha, da coca-cola, é, e, e, e tudo mais, Mano, o que que aconteceu com o piloto desse helicóptero, ave maria mano, vou até sair perto aqui, que vai dar ruim gente, vou até sair de perto, que vai dar muito ruim, ó, Caraca mano, a maior mega rampa já lançada aqui no GTA, mega rampa de ferro, nossa, que louco, imagine só quando a galera começar a fazer corridas, com essas rampas assim, parece muito uma pista de skate né, só que de ferro, de ferro, Tchau filhão, que isso, vai segurando, boa, 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 entreguei o carro, e a minha equipe, ganhou essa rodada, yes, já ajudei a minha equipe a vencer, essa primeira rodada, Olha que massa gente, é, ali mostra que tem, que eu eliminei uma pessoa, no, eu não gosto de, de eliminar pessoas em capturas né, a gente, o meu, na minha visão a gente precisa fazer o objetivo, Não ficar se matando né, porque não é um mata-mata, mas as vezes aí rola, a gente joga o gás na base, aí o nosso gás acaba eliminando outra pessoa, saca? Polícia, 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 big basquete, o grande basquete, de carro policial, vamos nessa clã, vamos nessa, nossa, tem um maluco sozinho ali galera, perdidinho, 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 Ó, isso aqui que é complicado ó, vamos respeitar, gang, vamos manter uma filhinha, isso ó, o pessoal até que tá mantendo uma filhinha top, Mano, isso aqui que chama mais atenção, olha isso, a gente roubou o carro da polícia, agora os policiais estão aqui no começo da rampa, e não querem deixar ninguém passar, Ave Maria, as ideias, vamos nessa rapaziada, vamos nessa, já pegamos, Nossa senhora, o carro da polícia, roubamos já, Ah, mentira velho, mentira que isso aconteceu, E eu acho que eu nem vou morrer de queda, nem morrer de queda, vou precisar aqui me afogar um cadinho, Manos, desde o começo, desde quando eu vi essa mega rampa, esse que era meu medo, Da gente, travar, nesse ferro, porque geralmente, corridas assim, são pouco bugadas, Quando a gente, tipo, desce a mega rampa, quando a gente vai rampar, a gente acaba travando, Isso acontecia muito em mega rampa de pista de skate, Acontecia muito isso nas rampas de pista de skate, Ai, meu parecinha, Meu, olha que região legal, mano, Caraca, mano, eu nunca explorei o mar aqui do GTA, Isso é uma das coisas que eu nunca fiz no GTA V, gente, Eu acho que é uma das únicas coisas que eu nunca fiz, Explorar o mar mergulhando, eu nunca fiz isso mesmo, Olha isso daqui, gente, não, Excepcional, ainda travei aqui a Entrada com... Nossa, que isso, velho Tá doido Ai, ai, mano, vocês tão me atropelando Eu acho que deve ter algum carro que não tá funcionando O pessoal saiu de um carro policial, foi pro outro Nossa, esse meninão aqui tá passando mal, velho Esse meninão aqui tá passando mal, gente Anda, fi Vamos deixar... Nossa, atropelou, velho, o policial Olha isso, mano Caraca, ele voou, mano, voou na mega rampa Não, velho Não, mano, travei ali com o policial, velho Agora já era pra mim Nossa, já era mesmo Vou... Meu Deus, mano Meu Deus do céu, boa Vamos acelerar, vamos acelerar, vamos acelerar, gente Meu Deus do céu Outra pessoa que perdeu Mano, se eu conseguir alcançar ali, já era, mano Nossa, senhora Ainda bem que eu tô de paraquedas Aí eu consigo resetar rapidão, né Só o impacto Já... Já me ferra Já me elimina Tá maluco, mano Eu perdi o controle do meu carro, velho Tá maluco, meu irmãozinho Tem que ser profissa, rapaziada Profissa, profissa, profissa Eu ajudei muito a minha equipe antes Fiz com que a minha equipe ganhasse Só que agora a minha equipe não conseguiu entregar nenhum carro, velho Nenhum carro na base Eu tô achando que é esse lado aqui, gente Eu tô achando que os carros da polícia desse lado Tá zicado Porque a equipe inimiga antes também não conseguiu entregar quase nada, velho Eu sei que não faz sentido isso Mas vai que rola, né, mano Vai que... Vai que é isso daí mesmo Não, velho Não, mano Quem que faz isso, gente? Ah, mano A gente tá muito... A gente foi muito trollado Nesse segundo round E a gente ia vencer o jogo ainda Era só a minha equipe ganhar essa rodada aqui que a gente ganhava o jogo A gente não entregou nenhum carro ainda, gente Sai, men Sai Até que não tá sendo... Um desastre Esses helicópteros Porque nas últimas capturas que eu... Ah, foi só falar que um... Maluco, olha só onde que o maluco estacionou, velho Helicóptero Esse tá passando mal na play Mano, eu confio, hein Eu confio, hein, pessoal Eu confio, hein É só entregar mais dois, gente Não, velho Meu carro ali... Olha aí, olha o que aconteceu Amassou todo o carro policial Amassou tudo Gente, é só... Alguém entregar mais um carro da polícia Que a gente empata o jogo É só alguém entregar mais um Nossa, deu muito ruim, clã Muito ruim Mano Eu ainda não tô entendendo, gente Eu ainda não tô entendendo E a gente... A gente perdeu esse round Perdemos Pessoal Alguém entendeu alguma coisa? Olha só A gente... Na primeira rodada Entregou todos os veículos A gente completou ali a barrinha Só que agora nesse round No segundo round A gente não entregou nenhum carro policial Na base Não entendi mesmo Mas enfim Vamos nessa, gente E eu tenho um aviso bem legal pra vocês aí Gente, eu tô ligado que sempre tem uma galera Que cai de paraquedas aqui no meu canal Que não é inscrita no meu canal ainda Então, pessoal Desçam aqui o vídeo E cliquem no botãozinho Instreverse Aqui embaixo do vídeo Porque todos os dias Eu posto 4 vídeos novos Começa a sair vídeo aqui no meu canal Desde as 11 da manhã E só para as 9 da noite Então, se inscrevam no meu canal aí Façam parte da minha gangue Pra ninguém perder nadinha, beleza? É só clicar no botãozinho Instreverse Aqui embaixo do vídeo Ok? E vamos nessa Assim que chegar a próxima rodada Eu já volto Ocorreu uma falha de rede Ao tentar participar desse serviço Salve, rapaziada Estou de volta Tá começando aqui o Repeteco E olha só Agora a gente tá aqui no lado Que eu falei que Que deu sorte pra gente antes Nossa, mãe Não vem comigo não Pega outro carro lá, maninho Ó, 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 ó Você é a primeira pessoa ainda, gente Ó Sai da frente Que eu tô passando Sai, policial Não vem que não tem Peguei teu carro mesmo Sem dó E, mano Eu acho que esse lado ali Dá sorte, mano Vamos ver se vai travar O carro da polícia Ó, não travou Igual antes, pessoal Igual antes Tô falando, brother Ó, dá sorte, gente Dá sorte demais Se bem que a equipe inimiga Se bem que a equipe inimiga também entregou, né Um carrinho Um carrinho Um carrinho, meu irmãozinho Se o menino Se o menino quiser me dar Não, ele não Ó Ó, tá pedindo like Mano Mesmo Ele sendo meu inimigo Ele tá pedindo like Olha só Aqui é a gang, né Rapaz, é da gang, ó A gente Tá em equipes Diferentes aí Em equipes opostas Mas A gente é A gente tá junto, né Tamo junto e misturado, velho Tamo junto e misturado Quem ganhar, ganhou Quem não ganhar Não ganhou, né, velho É isso aí Já dizia o ditado Vamos nessa Ó, essa base amarela aqui Que eu falei pra vocês, ó Tá dando muita sorte, rapaziada Meu, nem sei porque Que o meninão tá pegando O nosso carro aqui da polícia Eu acho que não vale Nossa Meu, bugou muito Na Na rodada de antes Na segunda rodada Bugou demais, demais, demais Nossa Bugou de novo Nossa Quase que eu passei, mano Quase que eu passei Que isso, leque Ia ser a metada Mano Ia ser a maior metada Que eu já mandei em captura Que isso Talvez se eu tivesse controlado Melhor o carro da polícia Mas ele não tinha o que fazer, mano A gente tava, ó Flipante A gente tava flipante, mano Flipante, flipante, flipante Daquele modelinho, galera Daquele modelinho, gang Daquele modelote Leque, 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 leque O que tu tá fazendo aqui, mano Maluco da base Da equipe inimiga Na nossa base Esse tá passando mal na play Ó, ninguém tá enroscando Aqui na rampa de 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 lata, né De De ferro Essa aqui é a rampa blindada, gente Agora só falta ter uma corrida Assim pra gente fazer, mano Com a mega rampa dessa Ia ser sensacional Ó Entreguei mais um carro Maravilha Oxi Oxi O maluco da equipe inimiga Da equipe inimiga, gente Que tava na nossa base Ele puxou Um carro policial Da nossa base Agora eu vou entregar mais um Olha isso Mentira Que vai dar certo Deu certo Ele ajudou a nossa equipe ainda Eu acho que ele nem se tocou, mano Que ele fez isso Olha isso O cara ficou pistola Ficou pistola Ficou pistola Que viagem é essa, mano Gente, eu falei pra vocês Que cada base Tem O O seu veículo Já definido Então se eu pegar Um carro Da Da equipe inimiga Ali na outra base Eu vou ajudar A equipe inimiga Ai, ai, ai E foi isso que o menino não fez, velho Ele pegou um carro da nossa base E ajudou a gente ainda Aí sim, mano Aí sim Profissa, profissa O inimigo mais profissa Que eu já vi E ai, mano Ficou pistola Ficou pistola Ficou pistola, meninão Legal, girou o flex Naquele Pique Tei Hum Mano, bizarro, velho Mano, que bizarro, velho Depois que começa a capotar Não tem como A gente Controlar o nosso carro, velho Eu me confundi Acabei acelerando muito Ali no finalzinho Essa aqui doeu, galera Essa aqui doeu Bom, clã A equipe inimiga entregou só um Só um carrinho Então já deu pra ver Que tá um pouco bugadinho Pra equipe inimiga Aquela base que tá zicada Aquela base lá que tá Zicada demais Vamos puxar um carrinho aqui Pra lá entregar Em gang Vamos lá entregar Em gang Nossa, a equipe tá vencendo Ó, 20 segundos Ah, tá furado, gente Olha isso Essa mega rampa Tá toda furada Nem tinha visto isso Eu nem visto daí antes Tá toda furada Ó Fiquei aqui ainda na base, ó Aê, moleque Daquele jeito E Vencemos Esse desempate, pessoal Já que o jogo caiu antes E tava empatado Olha que maravilha Vencemos aí o desempate E ganhamos o jogo E, gente Essa daqui foi a primeira mega rampa Que a gente fez Com Um Com Com Ferro, né Mega rampa de ferro De lata Gostei Muito, muito, muito Muito mesmo E, bom Um salve aqui especial Pra todo mundo que jogou comigo Tamo junto E, gang Deixa o likeão Se inscreva aqui no meu canal também Pra ninguém perder nadinha Tamo junto demais Um abração do Mano Lipão Até a próxima E fui Tchau, tchau